Tudo bem, secretário Fernando Tupan, de Curitiba. Eu gostaria de saber uma coisa, já fugindo disso, hoje Maringá vai receber mais 26 mil doses do governo estadual, incluindo um lote de 18 mil da Janssen. Existe uma previsão de quando a flexibilização chegará a Maringá com mais vigor, abrindo salão de eventos, para estádios, para torcidas, essas coisas. Como está o planejamento de vocês? Ótima pergunta. A gente teve uma reunião quinta-feira com a Gabinete de Crise, que a gente monta todas as informações para discutir sobre os novos decretos. Essa semana mesmo já abriva um pouco mais a economia. Os finais de semana também tiveram uma pequena abertura. Chegando mais doses de vacina, os números caindo, como a gente está percebendo, a gente vai começar a ter sim uma flexibilidade. A gente tem que olhar para a economia, a gente tem que olhar para as pessoas, para a vida como um novo normal. Mas sempre lembrando, passei no final de semana agora, em alguns parquinhos, em alguns locais de comunitário, tinha muita gente aglomerada. A gente não está neste momento ainda. Nossa taxa de positividade, ou seja, aqueles pacientes que têm sintomas gripais e testam para avaliar se tem COVID, está em torno de 70%, ou seja, cada 10 pessoas que chegam com sintomas gripais, 7 estão com COVID. Então, essa taxa de positividade não leva à internação porque já foi vacinada. Não leva à internação porque a vacina, ela traz esse benefício. Então, a gente tem que não deixar com que essa positividade aumente, para que a gente não tenha novos picos. A gente já está falando de uma onda delta, onda lâmbida, de variante desse vírus. Então, a gente não pode deixar com que isso aconteça, porque a gente não venha a ter uma nova catástrofe aí na região de Maringá. Então, a gente não pode deixar com que isso aconteça.